Pessoal, aqui na tigela da batedeira eu já coloquei 6 ovos inteiros, gema e clara Vou colocar uma xícara e meia de açúcar, minha xícara de 200 ml, tá? E vou colocar também 3 quartos de xícara de óleo 3 quartos é um pouco mais da metade, mas não é a xícara cheia, tá vendo? Falta um dedinho pra encher Então, 3 quartos de xícara de óleo Agora vamos bater bem todos esses ingredientes, esses 3 ingredientes aqui Prontinho, ó, bati bem Você bate até perceber que o açúcar foi totalmente dissolvido Agora eu vou acrescentar aqui uma colherzinha de chá de essência de baunilha Se você não gosta ou não tem, não precisa colocar Vamos colocar também 4 xícaras de farinha de trigo Só reforçando minha xícara de 200 ml Vamos acrescentar 2 xícaras de leite E agora vamos bater tudo muito bem até que fique totalmente homogêneo Prontinho Agora eu vou acrescentar aqui uma colher de sopa bem cheia de fermento em pó para bolo E vamos dar uma batidinha bem rápida Que é só pra misturar esse fermento É bem rapidinho, tá? Prontinho Agora eu vou transferir essa massa aqui para uma forma untada e enfarinhada Eu vou deixar as medidas dessa forma junto com a lista de ingredientes Aqui na descrição do vídeo Agora aqui, ó, vou levar ao forno Deixa eu dar uma batidinha assim O forno pré-aquecido De 180 graus Aproximadamente 45 minutos Então daqui a pouquinho eu volto Então aqui, ó, pessoal, já retirei o bolo do forno Agora eu vou tirar um pedaço para mostrar para vocês como ficou por dentro E aí